Ah, degusta, bebê, ai, ai, ai Tempo voa, mas dá tempo Sabe onde me encontrar Eu não finge o sentimento Só tenho muito amor pra dar Ei, quero beijar sua boca Te molhando toda pra gente aprontar Já tô pronto, pouca roupa Vem que a noite é nossa, tenta se apressar Negusta, bebê, que tu sabe fazer Negusta que eu tô de bandeja pra você Negusta, bebê, que tu sabe fazer Negusta que eu tô de bandeja pra você Negusta, bebê, que tu sabe fazer Negusta, bebê, que tu sabe fazer Negusta que eu tô de bandeja pra você Em cima da mesa vinha de cerejo Aquele rosê Te levo na manhã da sala pra cama Outra dose de prazer Quero beijar sua boca Te molhando toda pra gente aprontar Já tô pronto, pouca roupa Vem que a noite é nossa, tenta se apressar Negusta, bebê, que tu sabe fazer Negusta que eu tô de bandeja pra você Negusta, bebê, que tu sabe fazer Negusta, bebê, que tu sabe fazer Negusta que eu tô de bandeja pra você